A vítima tem 31 anos, foi socorrida pelos bombeiros até o Hospital de Urgências de Goiânia, consciente e reclamando de dores pelo corpo. O trânsito em frente ao Tribunal de Justiça de Goiás, na Avenida Assista Tobriã, ficou parcialmente interditado para reparos na rede elétrica. A vítima contou para os bombeiros que seguia pela Avenida Assista Tobriã, no sentido bairro centro, quando neste ponto, bem ao lado da rua 94, no setor sul, ela teria perdido o controle da direção logo após ser fechada por um caminhão, batendo violentamente no poste de energia elétrica. Uma equipe da Companhia de Energia do Estado, que passava pelo local, isolou a área até a retirada do carro e a troca do poste. Os funcionários que não quiseram gravar entrevista, disseram que transitavam pelo outro lado da pista, quando de repente escutaram um barulho muito forte. Foi quando perceberam o acidente. Eles acionaram os bombeiros e permaneceram aqui até a chegada do socorro. Mas nessas imagens, é possível ver que o trânsito segue normalmente pela avenida, quando de repente o carro vermelho sai da pista, batendo fortemente no poste. Depois de algumas horas, o carro que ficou parado na calçada foi retirado. O acidente não interrompeu o trabalho no Tribunal de Justiça.